Nós vamos a Londres, de onde fala ao vivo o colaborador da rádio Inconfidência, que traz informações sobre protesto a um programa nuclear na Inglaterra. Bom dia, Valnei Nunes. Bom dia, Maria Amélia. Como vão as coisas? Tudo bem? Tudo bom. Conta pra gente essa história desse protesto. Então, Maria Amélia, nessa semana, dezenas de milhares de pessoas em Londres se manifestaram contra o programa britânico de armas nucleares, Trident. Segundo o jornal The Guardian, a marcha Stop Trident constituiu a maior manifestação no Reino Unido contra as armas nucleares desde 1983, quando 300 mil pessoas se juntaram no Hyde Park, um dos maiores parques de Londres, para protestar contra uma instalação de mísseis na costa da Inglaterra. Nos cartazes trazidos pelas pessoas tinham frases como Livros, não bombas, cortes na guerra, não no estado social, clima, não Trident, e Unidos contra Trident. O Trident é um programa britânico de desenvolvimento de armas nucleares em sul e marinos e a campanha nacional de desarmamento lançou a campanha Stop Trident 2016, tempo de decisão. Jeremy Corbyn, o atual líder do Partido Trabalhista, que é filiado na campanha nuclear de desarmamento desde os 16 anos de idade, participou da marcha. Também participaram no protesto os líderes de diversos partidos, o Partido Nacional Escocês, Nicholas Sturgeon, e a líder do Partido Verde, Natalie Bennett. O Trident é um programa britânico de desenvolvimento de armas nucleares em sul e marinos e a campanha nacional de desarmamento lançou a campanha Stop Trident 2016, tempo de decisão. Jeremy Corbyn, o atual líder do Partido Trabalhista, que é filiado na campanha nuclear de desarmamento desde os 16 anos de idade, participou da marcha. Também participaram no protesto os líderes de diversos partidos. O Partido Nacional Escocês, nuclear de desarmamento desde os 16 anos de idade, participou da marcha. Também participaram no protesto os líderes de diversos partidos. O Partido Nacional Escocês, Nicholas Sturgeon, e a líder do Partido Verde, Natalie Bennett. Tradicionalmente, o Partido Trabalhista tem sido a favor das armas nucleares no Reino Unido, mas Jeremy Corbyn é um conhecido ativista contra essas armas. Na sua intervenção, fez questão de afirmar que foi eleito líder do Partido Trabalhista, também por causa do seu ativismo contra as armas nucleares. Na passeata, foram celebridades como a atriz que já ganhou o Oscar e um Globo de Ouro, Vanessa Redgrave, e a comediante Francesca Martinez. Eu sou o Nino Nunes de Londres, para o Jornal da Inconfidência.